Música 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 Olá amigos Beleza Bem, espero que sim Hoje vou tentar trazer uma gameplay aqui mas comentar para vocês O cara ali colocou, cadê? Ai carai Morri É Vamos ver o que que eu faço nessa gameplay aí O médico passou correndo, eu nem viu que eu morri Vai agressar? Vai agressar? Só tem um de inimigo Música Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Eu entrei aqui Nessa sala de jogo aqui Eu tinha iniciado Eu estava 2 no time e agora 3 a 1 Vamos ver Pelo jeito vai ser uma vitória fácil Pá caralho Ó, coloco a cabeça e eu vou morrer Eu falei Colocou a jaca ali e toma Ah sei lá Ah sei lá Vai ficar no red clip Vai tomar Rapaz Opa, reviviu, reviviu o cara que eu matei Não foi? Não Mas tem cara aqui ó Já tomou na cabeça Opa O cara sumiu velho Ué Vamos ver Ué nossa O médico sumiu meu time inteiro rapaz Peguei costinha, toma A rodada é nossa Olha lá 4 a 1 do meu time e o meu frag E o meu frag até igualzinho 4 a 1 O negócio de ruxar por aqui Isso ia subir aqui ó Quem botar cara aqui vai tomar Quando ninguém Porque ninguém Bota a cara aqui Opa Quando ninguém botar cara o ruxo por aqui Não tem ninguém aqui também Ela segura uma granada bem aqui ó Taca ela no meio da ogiva Viu? Nossa Nossa que massacre Rodada bem sucedida Boa que boa Boa cara Isso aí Inicio da rodada Vou voltar pro meu lugarzinho aqui Sempre O ruxo aqui dentro da casinha Passo com a arma Espera ninguém colocar a cara É Pelo jeito ninguém ia botar de novo Nossa Caraca Que mentiroso esse cara velho Mais amor né velho Uma hora que ele não piore só Oi é só Meu deus meu deus meu deus Vissão cumprida Enfimem inimiga eliminada 6 a 1 Uma vitória fácil Olha lá Pessoa xingando o cara agora Vou colocar aqui também Vai GG Valeu galera Até o próximo vídeo Faló Tchau 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 Tchau